O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Ex-funcionários da empresa Brasília Guaíba realizaram na tarde de terça-feira um manifesto em frente à sede da Justiça do Trabalho em Camacuã. Os servidores reivindicam salários e benefícios atrasados, que até o momento não teriam sido pagos pela empresa. Segundo informações da Rádio Acústica FM, na segunda-feira, os ex-funcionários já haviam realizado o mesmo manifesto em frente à sede da empresa em Camacuã. Faixas e palavras de ordem foram a forma de protesto pacífico. A Brasília Guaíba é a empresa vencedora da licitação para a reforma da ERS 717, estrada que liga TAPS a BR-116. A obra ainda não saiu do papel, segundo informações, por um reajuste contratual. A hipótese de uma crise financeira na empresa e o possível fechamento também foi levantado, mas até o momento não foi confirmado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto